A Serra do Araribe Em Meio ao Alarito do Sertão, meu povoado E no Clarão o Cariri inteiro Caberá no Caminhão Dourado E então todo entupido Pau de Arara ao Saravô desinxabido E no Clarão o Cariri inteiro Caberá no Caminhão Dourado E então todo entupido Pau de Arara ao Saravô desinxabido E só parará pra piririr De algum desprevenido E chegará sem pressa O paraíso prometido Sem pororoca de pó Nem semiárido rito Só que de queixo caído O Ceará constatará o ocorrido E disso eu não duvido E disso eu não duvido O Pau de Arara ficará parado E o que era longe Vira ali do lado O Pau de Arara ficará parado E o que era longe Vira ali do lado O Pau de Arara ficará parado O Pau de Arara ficará parado E o que era longe Vira ali do lado O Pau de Arara ficará parado O Pau de Arara ficará parado E o Cariri inteiro O Pau de Arara ficará parado 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 O Pau de Arara ficará parado